Gente, essa é a pior loja desse jogo inteiro, é sério, ela ganhou destaque, e na verdade ela tem 5 erros em geral, vamos lá, quais são os erros? Aqui em cima, no original tinha isso e aqui tiraram, era pra ter um apóstolo, que é Screaming, então beleza, tinha que ter ali em cima, tinha no original e foi retirado, carai, vocês tão fazendo muito barulho gente, saiam daqui por favor. Esse Guitar Hank, era Guitar Wank, W-A-N-K, era Guitar Wank, o Available, tá escrito errado, é pra ser Available, com outro L aqui que tinha que ter, tanto que lá no original dava pra ver o L enorme aqui, não tinha como a AI perder o L. Os caras fizeram isso aqui manualmente e fizeram mal e manualmente, então é pior do que usar AI, isso aqui foi feito manualmente e mal. Você é pra minha puta! Era pra ser Air Guitars, e tá escrito Ar Guitar, essa daqui é a pior loja do jogo, também é uma loja de guitarras, e no original aqui tinha o que? Guitarras, vocês tão vendo aqui a vasta quantia de guitarras à venda na loja de guitarras? Eu tenho certeza que tem outros erros de inglês por aí, a gente vai encontrar, claro que tem que prestar um pouco de atenção às vezes pra achar, mas essa daqui não precisa nem prestar atenção, essa daqui é só conhecer o original e conhecer inglês que tu vai reparar já. Não é possível que não dava pra simular, tipo, um outro plano e colocar umas cadeiras, tipo, no meio, tá ligado? Pra dar pelo menos mais impressão de 3D. Só tem parede nos estabelecimentos, isso é meio estranho também, viu? As lojas tudo igual aqui, uma depois da outra, separadas por paredes por nada, porque são uma igual a outra sempre. Isso aqui é uma divisória no meio? O que que aconteceu aqui? Cara, eu não consigo nem entender o que que eu tô olhando aqui. Tem uma divisão no meio das lojas que muda a cor de uma pra outra, o vidro muda de cor de uma pra outra, aí tu olha e muda o tamanho da loja e tudo. A finura aqui também, ó. Ó, a primeira parede mais fina do mundo. Que jeito natural de segurar uma sacola. Dá pra sentir a física da sacola. Eu acho que isso aqui já tinha, mas eu tô impressionado. Cara, repete muito o lugar. Pô, hoje em dia os caras têm um monte de lojas que eles poderiam fazer referência, tá ligado? Tipo, podia, sei lá, aproveitar que Vice City é ano passado pra caralho e fazer, tipo, referência de lojas que tem na época do San Andreas já no Vice City, tá ligado? Tipo, fazer uma versão do logo dos caras, tipo, antigo. Aprofundar a lore, tá ligado? O cabelo desse cara... Cara, o cabelo desse cara, isso daí não é modelo atual, cara. Isso daí é um cabelo direto do... De um jogo de 2000. Ó, ruim ainda. Não colocaram animação nas mãos? Então, é porque eles não mudaram nada. Aí que tá o engraçado. Entendo o que aconteceu. Eles dividiram os dedos, que antes era uma mãozinha dura. Só que as animação e tudo não mudaram. Pior que... Rejogar a história desse jogo é meio bunda. Mano, tô dando tiro na tua cara, com licença. Eu dei um tiro na cara do maluco e ele... Foda-se. Porra. Irmão. Caralho. Ó. Tô me dando tiro de lado, sem nem olhar pro cara. Tiros naturais. Olha a pistola mirando por um lado e o tiro indo lá pra onde tá a minha mira. Dá pra ver a fumacinha da bala indo. Cara, eu tenho certeza que dá pra pegar esse colete, cara, pulando. Ele até emite luz, velho. Igual o item de verdade. Cara, como eu fiz isso? Tá, não dá pra pegar esse colete, mas eu saí voando. O minimapa tá errado. O minimapa acha que eu tô dentro de um prédio. Deixa eu ver se o mapa grande também acha. O mapa grande também acha que eu tô dentro de um prédio. Não, não é só o GPS que tá torto. É o mapa que tá torto. Tem umas paradas que tão fora de lugar, ó. Se eu venho aqui, já tá dizendo que eu tô dentro do prédio. A famosa cabeça tremelique. Está de volta. A melhor câmera. Inclusive, rapaziada, não dá pra nadar nesse daqui também, hein? Que legal, hein? Segundo os fanboys, é porque a água é suja aqui. Eu nunca vi ninguém usando essa desculpa, mas se alguém usou, essa é a pior de todas, cara. O sapato parecendo que é do Simpsons, mano. Olha isso. Na real, agora o que eu tô pensando, se pintasse os caras de amarelo e tirasse um tiquinho a mais do detalhe, virava um jogo do Simpsons. Ah, os carros também parecem, tipo... Por exemplo, aqui parece um modelo do GTA San Andreas de carro. Tipo, não parece um modelo renovado totalmente, tá ligado? Pô, fui intimidar o cara. Achei que eu tava intimidando bem. O jogo, pelo menos, ele reinicia direto. Antigamente, não reiniciava. Tu tinha que ir até a porra da missão. Nesses jogos, as motos atropelam os carros. Então, eu vi muita gente falando sobre isso, só que não funcionou comigo, cara. Deixa eu ver. Viu? O efeito ainda é meio parecido com o efeito... Beleza. Tão natural quanto a luz do dia. Beleza. Tamo junto, polícia. Vamos dale, vamos dale. Não funcionou, rapaziada. Os carros não são empurrados pelas motos. Eu tô com o sentimento de que esse carro aqui deve ter uma câmera estranha. Que câmera foda de traseira. Caraca, ó, porra. Tem um cara me perseguindo ali, hein? Melhor eu tomar cuidado. Cara, e quando eu viro que o GPS sai... Blum, 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 blum. Olha isso. Os caras copiaram a mesma loja ao contrário. Os caras copiaram a mesma loja ao contrário. Nepo. Não, qual é a defesa pra isso aqui? Cara, não remasterizar. Se isso aqui é um problema do original, é óbvio que lá era por burrice e era pra arrumar, Cada coisa que a gente para pra olhar e se impressiona é incrível. Ó, na moral, tá difícil de defender essas paradas, mano. Quando tava no trailer eu achava que ainda tinha uma chance de ser bom, mas... Como é que intimida o cara? Vou dar uma porradinha, vou dar uma porradinha. Sobrevive, por favor, cara. Tá lá. Tomar no cu? Vai tomar no cu, vai. Hã? Ó, mas ele tá segurando a direção. Eu quero dar uma olhada na praia desse jogo. Porque quando o cara era menor, eu quero dar uma... Uma olhada nas lindas praias da cidade. Cara, tem uma textura que ela é torta e ela fica aqui. Tem que me ligar mesmo? Tem que me ligar mesmo? Me encher o saco? Tô tentando jogar aqui o GTA Remaster? Fica me ligando, me enchendo a porra do meu saco? Tá igual. Os caras nem melhoraram a textura. A textura tá cagada. A porta tá reta. Não tem a maçaneta. Tá ao contrário. Tá com um upscaling horroroso. Para de me ligar, pelo amor de... Que isso, cara? Ó, e eu sei disso porque aqui e aqui usa a mesma textura, ó. Aí então isso aqui é tipo a versão da porta que os caras copiaram e colaram ao contrário. Tá ligado? Eles só deram um mirror. Ih, vamos dar uma olhada no farol. Nossa, o mato tá carregando na minha frente, gente. É um mato que é pleno. Plano. Desculpa. Mas é pleno também. É um mato plano, cara. Tipo, a estrutura parece um jogo velho ainda. Isso é muito estranho. Parece uma parada mobile, tá ligado? Que é tipo, é uma forma. Olha isso aqui. É a mesma forma ainda, cara. O negócio tem um corte reto, quadradão. Tartaruga ali. Olha isso, cara. Fica tudo meio bunda. Por que que não tem tipo um arbustinho no mato? Como é que tem tudo isso de mato e não tem um arbusto? Meu Deus. Quase, hein, Tommy? O que que aconteceu com essa senhora? Mano, o tamanho do tubarão que os caras meteram. Gente. Gente, isso tá escroto, gente. Rockstar. Definitive Edition. Que fo... Que fo... Mano, que da hora. Porra, cara. O pior é que ia ser muito vibes se não fosse tão escroto, cara. Os peixinhos, o tubarão, essas paradas. Da hora de poder ver dentro da água, cara. Vamos pegar um carrinho aqui só pra gente poder dar uma bisoiada ali. Tá ótimo. Tem muitas decisões estranhas nisso daqui, cara. Isso é que é foda. Não é um bug ou outro. Tipo, várias coisas estranhas. De tanta coisa ruim pra comentar quando eu jogo o jogo ruim da Steam de um real, cara. Com a diferença que isso aqui custa 300. 300 reais. Eu tô louco, né? Eu tô louco. Eu tô louco. Não sumiu uma casinha. Alguém... Véio. Eu espero que alguém tenha prestado atenção no que acabou de acontecer. As pessoas surgem de muito perto. Cara, a casa sumiu de novo. Será que se eu for até ali, ela vai surgir muito do nada? Cara, calma. Eu vou seguir... O caminho que tá aqui. Cara... E tem outra por aqui também, cara. Mano. Definitive Edition. Meu Deus, a bola... Eu estourei a bola seguiu intacta aqui. A bola estourou e o modelo dela segue aqui. Quê? Vocês viram um cara surfando dentro da areia? Vem um cara junto comigo, tipo um tubarão dentro da areia. Que porra foi aquela? Cara... Tô em estado de choque. Sakura, Sakura... Nasei conani, cura, kunari moshita. Pétalas caem por onde cê passa. Tasques, façete kudasai. Sakura, Sakura... Nasei conani, cura, kunari moshita. Pétalas caem por onde cê passa. Tasques, façete kudasai.